Música Foi realizado nesta sexta-feira no auditório 2 da Assembleia Legislativa a posse do novo presidente do partido Republicanos de Goiás, o ex-prefeito de Águas Lindas, o Wildo do Candango. A gente vai trabalhar nessa situação da eleição do prefeito Rogério Cruz, também na eleição de vários prefeitos, vereadores e vice-prefeito. O nosso partido é um partido grande que a gente também tem que fazer da mesma forma dentro do estado de Goiás. E com certeza dessa forma a gente vai convocar todas as nossas lideranças para que a gente possa filiar mais pessoas e para que a gente esteja um resultado positivo na eleição de 2024. O evento teve a iniciativa do deputado estadual Ricardo Quirino. O Republicanos dá um passo importantíssimo para o fortalecimento do trabalho aqui no estado de Goiás. Esteve presente na cerimônia de posse o presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, o prefeito Rogério Cruz e outras autoridades. Além da presença do deputado federal, Jefferson Rodrigues, que será o vice-presidente. E vai não somente somar, vai multiplicar para que em 2024 venhamos dobrar a quantidade de prefeitos, vereadores e assim fazer de dois a três deputados federais em 2026. A partir da data de hoje, com o comando do Ildo do Candango, nós buscaremos fortalecer o partido em todo o estado de Goiás para a eleição municipal de prefeitos e vereadores no ano que vem, pensando em 2026, evidentemente. O Ildo nos deu total autonomia para que a gente trate das candidaturas femininas, juntamente com o presidente Marcos Pereira, dando para nós aqui a coordenação da fundação do partido para que a gente incentive, fomente e forme novas candidaturas. O ex-presidente e ex-deputado federal, João Campos, continua sendo o membro do diretório do partido. Na ocasião, Campos agradeceu todo o tempo em que esteve na liderança. Eu quero aproveitar para agradecer a homenagem prestada pelo deputado Ricardo Quirino e a homenagem prestada também pelo novo presidente Ildo do Candango. Obrigado mesmo. Obrigado. 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 Obrigado.